A polícia está tentando negociar, mas os caras estão trazendo mais pneus. A situação não está muito fácil, está meio tensa aqui, agora vamos ver como é que vai ficar. Tentaram negociar, mas os caras estão vendo o que aconteceu. A gente está aqui só aguardando o momento da ordem para pagar o custo. Olha como é que está isso aqui. Vai dormir na tua casa, cabeça, hoje que ninguém vai passar aí. Protesto! Fechado! Tchau! 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 Tchau!